Dizem-nos que a Diana quer escolher uma amostra aleatória para estimar a proporção de membros da sua comunidade a favor de um aumento de impostos para um fundo monetário para a escola. Ela quer uma margem de erro que não ultrapasse os 2% com um nível de confiança de 95%. E perguntam-nos qual é a amostra mais pequena que dá a margem de erro desejada. Muito bem, então o que é que ela tem? Ela tem aqui uma certa população. E dentro desta população existe aqui uma proporção de membros que é a favor do aumento de impostos. Esta proporção nós vamos designar por P. O problema aqui é que nós não sabemos qual é que é esta proporção. Para estimar esta proporção, o que é que ela faz? Ela escolhe uma amostra aleatória e escolhe uma amostra aleatória com N pessoas. E todo este problema tem a ver com determinar qual é que é o tamanho desta amostra que dá a tal margem de erro que ela quer. Uma margem de erro que não ultrapasse os 2%. Então o que é que ela vai fazer? Ela, a partir desta amostra, vai estimar um certo valor para P, para esta proporção. E a partir deste valor de P, ela vai construir um certo intervalo de confiança. Esse intervalo de confiança vai ser P, P chapéu, mais ou menos um certo valor padrão. Bom, e esse valor padrão vai ter a ver aqui com este nível de confiança, que nos dizem que é de 95%. E depois vai aqui multiplicar pelo desvio padrão que ela obteve a partir da sua estatística. Ou seja, vai ter aqui raiz de, e agora vai colocar aqui a proporção da sua amostra, multiplicada por 1 menos esta mesma proporção, tudo a dividir pelo tamanho da amostra. Vamos só aqui prolongar este. Então, esta parte aqui é a margem de erro. Esta parte aqui é a margem de erro dela. E ela quer que seja menor ou igual a 2%. Bom, e agora há que determinar aqui este desestrisco. O valor padrão que corresponde a um nível de confiança de 95%. O que é que nós temos? Nós temos aqui uma certa curva, uma certa distribuição normal. Esta distribuição tem uma certa média. E há aqui um certo valor padrão que, de certa forma, determina aqui o intervalo centrado aqui nesta média, que faz com que toda esta região, toda a área abaixo desta curva, e dentro deste intervalo, tudo isto seja 90% da área abaixo da curva. E nós podemos determinar este valor padrão a partir de uma tabela de valores da normal. E se fizermos isso? Bom, na verdade, se fizermos isso, temos de pensar que esta parte aqui que não está assombreada vai ser 2,5%. Esta parte aqui, também que não está assombreada, vai ser outros 2,5%. E toda esta parte aqui vai ser 95%. Bom, e se vocês calcularem este desestrisco a partir de uma tabela de valores da normal, tem de ver qual é que é. Reparem, aqui nesta parte temos 95%. Aqui temos 2,5%. Portanto, no total, ou seja, aqui desde menos infinito até este ponto, até este valor padrão, vamos ter 97,5%. Portanto, tem de ir à procura do valor padrão que vos dá uma área aqui sombreada desde menos infinito até este valor padrão de 97,5%. Bom, mas a verdade é que, para um nível de confiança de 95%, é mais ou menos conhecido que este valor padrão aqui vai ser 1,96. Então, aqui, para este risco, nós vamos colocar aqui 1,96. Bom, e agora o que nós queremos é que toda esta parte, aquilo que se chama margem de erro, seja menor ou igual a 2%. E, para isso, nós precisávamos saber quanto é que é P chapéu. O P chapéu vai ser a média que sai desta amostra aqui. Mas, se nós ainda não fizermos a amostra, nós não sabemos quanto é que vai ser o P chapéu. Mas nós podemos perguntar assim, qual é que é o valor de P chapéu que cria o maior valor possível aqui para esta expressão? Se nós escolhermos esse valor para P chapéu, então, eventualmente, vamos poder garantir que toda esta expressão vai ser menor ou igual a 2%, bem, para um certo valor de ano. E pensem assim, qual é que é o maior valor aqui para esta expressão? Bom, e há várias formas de fazer isto. Podemos fazer isto por tentativa e erro, ou também podemos pensar que isto aqui é simplesmente menos P ao quadrado, menos P chapéu, e maximizar esta quantidade. Bom, mas isto vai acontecer, o maior valor que esta expressão aqui vai poder tomar vai acontecer quando o P chapéu tiver o valor 0,5. E, portanto, nós vamos considerar aqui um valor de P chapéu igual a 0,5. Porque, desta forma, temos a pior situação possível, digamos, o maior valor possível aqui para este numerador. Então, esta parte, a nossa margem de erro, vai ser 1,96. E, na pior das hipóteses, vai ser 0,5, que eu estou a substituir aqui o P chapéu por 0,5, e 1 menos 0,5 vai ser também 0,5. Portanto, 0,5 vezes 0,5 a dividir por N. Bom, e queremos que isto seja menor ou igual a 2%, que vamos já escrever 0,02. Então, queremos resolver aqui esta inequação para N, para perceber qual é que é o tamanho da nossa amostra. Qual é que vai ter de ser o tamanho da nossa amostra para termos esta margem de erro que nós desejamos. Então, o que é que nós podemos fazer aqui? Bom, a primeira coisa talvez seja passar este a dividir ali para aquele lado, ou que é a mesma coisa que multiplicar ambos os lados por 1, a dividir por 1,96. Então, aqui deste lado ficamos só com esta parte. Reparem, esta parte aqui vai ser uma fração. Embaixo posso colocar a raiz de N. Aqui tenho 0,5 vezes 0,5 com a raiz. Reparem, 0,5 ao quadrado e depois a raiz disso vai ser, no fundo, só 0,5. Portanto, fica 0,5 menor ou igual a 0,02. Mas reparem que 0,02 é a mesma coisa que 2 centésimas. Portanto, aqui deste lado vai ficar 2 centésimas multiplicado por 1, a dividir por 1,96. Multiplicamos 1,96 por 100 e fica simplesmente 2 a dividir por 196. Então, agora o que é que podemos fazer? Vamos talvez considerar aqui os inversos e temos a tensão de trocar esta desigualdade. Então, fica deste lado raiz de N a dividir por 0,5, maior ou igual a 196 a dividir por 2. Mas reparem que 196 a dividir por 2 vai dar 98, maior ou igual a 98. Bom, e agora vamos passar aqui para o lado direito este 0,5. Fica raiz de N maior ou igual a 98 vezes 0,5. 0,5 é a mesma coisa que 1,5. Portanto, fica 98 a dividir por 2. Ou seja, 49. E reparem que isto agora vai ser equivalente a dizer que N é maior ou igual a 49 ao quadrado. E quanto é que é 49 ao quadrado? Vamos fazer aqui a conta. 49 vezes 49. Bom, 49 fica muito perto de 50 e se fosse 50 vezes 50 dava 2.500. Que reparem, fica muito perto aqui desta opção. Mas ainda assim vamos fazer aqui a conta. Ou seja, 9 vezes 9 dá 81, vão 8. 9 vezes 4 dá 36, com 8 dá 44. Agora, 4 vezes 9 vai dar 36, vão 3. 4 vezes 4 dá 16, com 3 dá 19. Então, somamos e vai dar 1. 4 e 6 dá 10, vai 1. 14, vai 1, 2. 2.401. Cá está. É exatamente esta a opção que nós procurávamos. Esta aqui, o nosso N, vai ter de ser maior ou igual a 2.401. Ou seja, a nossa amostra vai ter de ter pelo menos 2.401 pessoas para que a nossa margem de erro não ultrapasse os 2%. Agora, é claro que a Diana, quando ela faz a sua amostra, quando ela retira a sua amostra, é possível que ela calcule aqui um peixe-apéu que seja, bem, que seja menor do que 0,5. E, nesse caso, ela vai ter aqui uma margem de erro que vai ser, provavelmente, bastante menor do que 2%. Ainda assim, assim, com esta dimensão da amostra, ela vai ter uma margem de erro que vai ser seguramente inferior ou menor ou igual a 2%. Outra coisa que eu queria chamar a vossa atenção é que nós aqui calculámos, fizemos aqui todas estas contas e chegámos aqui a um número inteiro. Se, por acaso, nós não tivéssemos aqui um número inteiro, teríamos de arredondar para o número inteiro a seguir, para o número inteiro acima deste valor. Porquê? Porque quando nós escolhemos uma amostra, temos sempre de escolher uma amostra com um número inteiro de elementos dessa população. Portanto, aqui precisamos sempre de um número inteiro. Portanto, quando ele não é inteiro, nós escolhemos o número inteiro que está acima.